Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Bailarina e cá estamos nós começando mais um vlog aqui no canal. Gente, vou gravar um vlog pra vocês porque eu tenho mais algumas coisinhas pra falar com vocês, mas eu também tenho vários vídeos de conteúdo que vão sair em breve aqui no canal. Eu já estou me organizando pra gravar. Queria falar que já finalizei o vestibular da UERJ, eu fiz no domingo, hoje já é terça-feira e aí eu decidi me dar férias. Por quê? Porque eu estou esperando o resultado do segundo SISU, que só vai acontecer dia 3 de agosto e o resultado da UERJ também vai sair em agosto. Então eu vou esperar esses resultados virem pra eu analisar a situação, né? Se eu vou passar, se eu não vou, pra depois começar ou não os meus estudos pro ENEM desse ano de 2021, ok? Então eu vou me dar férias nesse momento dos estudos no caso e vou focar no Instagram, que inclusive é arroba manda silva 18. Me sigam por lá porque eu sempre coloco conteúdo muito legal sobre resenha de produtos de cabelo, de maquiagem. Faço vídeo de looks também, eu adoro. Dou várias diquinhas por lá, então vale super a pena me seguir, tá? E quero focar aqui no canal também. Porém, eu estou gravando esse vlog pra deixar de reserva. Eu não sei se eu vou postar amanhã na quarta-feira. Por quê? Porque os meus últimos vídeos do canal, eles não tiveram uma repercussão muito boa, né? Porque o YouTube não está entregando pra todo mundo, porque algumas pessoas que estão inscritas aqui, por o meu canal ser muito antigo, essas pessoas não têm mais a conta, então meio que conta como escrito fantasma, enfim. Então eu peço a ajuda de vocês, e caso vocês ainda não tiverem assistido alguns dos vídeos anteriores que eu postei, vão lá conferir, deixem o like de vocês, assistam do início ao fim, comentem se vocês se sentirem confortáveis pra isso, compartilhem com algum amigo que também vai gostar do assunto que eu falei no vídeo, tá? Porque isso vai me ajudar muito. E aí, por conta disso, eu estou pensando em não postar amanhã pra conseguir dar uma movimentada nos vídeos anteriores, pra melhorar o engajamento, pra melhorar um pouquinho as visualizações, e aí eu postar na sexta-feira um outro vídeo que eu tenho, ou esse, estou pensando. Porque, na verdade, tecnicamente, na sexta-feira seria um vídeo com assunto de dança. Mas, enfim, galera. Quero falar pra vocês que eu já sorteei o próximo membro do Nayonare a ser reagido aqui no canal. A Júlia já está preparando o nosso copilado de vídeos dessa pessoa pra eu vir aqui reagir. O que vocês acharam do último react que eu postei, do Sean com a Casey? Eu gostei muito e acho que vocês também gostaram. Deu bastante visualização em relação aos outros vídeos. Então, acredito que vocês tenham gostado, né? E quem tiver alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, podem deixar aqui embaixo, tá? Porque eu vou trazer. Ultimamente, eu estou pensando em trazer um vídeo pra vocês de cabelo, que eu vou trazer em breve dois vídeos. Vou trazer um vídeo de comprinhas também. Eu vou pegar todas as minhas últimas comprinhas desses últimos meses e fazer um vídeo pra vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam e eu também gosto de compartilhar isso. Vou focar em comprinhas de roupa. Mas se não tiver muita coisa, porque eu realmente não lembro, eu vou trazer sobre produto de cabelo também, tá? Inclusive, falando em produto de cabelo, eu comprei esse tônico aqui. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Tônico fortalecedor original da Salon Line pra crescimento. Ele tem cafeína, biotina e whey protein. Na verdade, eu estava focando em queda, né? Porque eu comprei tônico de alho pra usar no cabelo, pra ver se ia diminuir a queda, porque meu cabelo estava caindo muito do nada e eu não sei porquê. Só que eu não estou achando, assim, tão eficiente. Tem que fazer o tratamento por três meses pra realmente ver o efeito, mas eu já estou usando há mais de um mês e, pra mim, assim, diminuiu um pouco a queda, mas não de um jeito aceitável, podemos dizer assim. Então eu comprei esse daqui. Só que esse daqui, ele é pra crescimento. E eu não sabia que tinha um da Salon Line específico pra queda. Então eu comprei esse. Obviamente vou usar porque eu não vou desperdiçar, mas eu também quero comprar o de queda, tá? Mais especificamente porque é o meu problema do momento. Esse daqui eu paguei R$15, tá? No site é mais barato, porém com frete fica muito mais caro. Então R$15 e eu pretendo comprar também o de queda pra usar. E esse daqui você usa depois que lava o cabelo. Então eu usei, ó. Eu coloco o de alho antes de lavar o cabelo, duas horas antes ou no dia anterior. Então eu botei na noite do dia anterior, eu dormi com o tônico de alho no couro cabeludo, massageei, passei óleo de coco nas pontas também. As minhas pontas estão muito bonitinhas por conta disso. E aí acordei, lavei o cabelo normalmente com o meu shampoo, a minha máscara de tratamento, passei o condicionador e aí eu finalizei com o tônico de alho no couro cabeludo e o leave-in que eu normalmente passo no cumprimento e nas pontas, tá? Bom, como eu estou de férias, eu só tenho que organizar as minhas coisas no Instagram. Eu estou fazendo um curso no Sebrae de influenciador e empreendedor, tá? Esse dá certificado, porém as aulas são ao vivo, tá? E elas só ficam disponíveis por um dia, né? Até a próxima aula do dia seguinte. E aí eu não quero acumular coisas, então eu realmente estou assistindo as aulas no ao vivo. E aí é todo dia dessa semana, às 7 horas da noite. Então eu estou realmente vendo. Então é basicamente isso, gente. Eu tenho balé às 6 horas e aí eu vou fazer os exercícios, vou tentar gravar pra vocês. Exercícios abdominal, alongamento e tal. Depois aí eu tomo um banho rapidinho e vou assistir o meu curso do Sebrae. E quero ler o meu livro, que eu estou lendo por lugares incríveis. Vocês já sabem. E eu quero dar uma adiantada. Eu não cheguei nem na metade ainda. Enfim, vou organizar as coisas aqui e daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. De hoje, as pessoas já vão ter certeza de muita coisa na vida delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sabe que eu planejei, eu ensaiei várias entradas e eu vi esse vídeo que vocês viram agora e eu me emocionei de novo Gente, acabei de almoçar e eu tava almoçando vendo a quinta temporada de Van Helsing, porém gente, eu amava Van Helsing até a terceira temporada, na quarta cagaram tudo, na quinta cagaram mais ainda e tá péssima gente, tá péssima Quem já assistiu, comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam, eu só gostei até a terceira temporada, a partir da quarta cagou tudo, tô no terceiro episódio da quinta, tô assistindo assim, só pra ficar ouvindo na hora do meu almoço mesmo, mas não estou gostando de jeito nenhum Outra temporada que foi pro Netflix, foi a segunda temporada de A-List, se eu não me engano, e eu quero muito assistir, só que eu dei preferência pra Van Helsing e não queria abandonar, mas tá bem cagada Provavelmente a partir de amanhã eu já começo vendo a segunda temporada de A-List, a primeira temporada eu gostei bastante, não sei como se encontra a segunda E fora isso, estou vendo The Walking Dead, maravilhosa, estou na sexta temporada, amando, sempre falei mal, falei que nunca ia gostar de The Walking Dead, nada a ver, mas eu tô amando e eu choro a cada episódio Rindo de nervoso, né? Muito bom The Walking Dead e eu recomendo demais Agora, eu vou encher minha garrafinha que já tá acabando, eu vou ler o meu livro, mas antes eu queria mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa Que é essa nova linha maravilhosa da Embeleze De cupuaçu e açaí, gente, vocês tem noção? Fora que é pra todas as etapas do cronograma capilar, são em 3 minutos, vegano, não testado em animais, totalmente liberado Aqui nós temos o shampoo, o condicionador, a máscara de tratamento ultra profundo e o creme de pentear É um shampoo umectante e energizante, gente, maravilhoso, olha só Deixa eu ver se eu vou conseguir focar Umectação energizante, aumento de até 27.4% da retenção hídrica Meu Deus, cabelos sempre ressecados e sem vida? Deu um up E temos um up com o novo Novex Superfood De cupuaçu e açaí, se vocês pudessem sentir o cheirinho dessa linha Vocês iam cair pra trás de tão maravilhosa que é Eu já tô mega ansiosa pra testar Inclusive hoje eu coloquei uma enquete lá no Instagram perguntando quais eram os Novex favoritos de vocês E parecia que eu tava adivinhando que essa linha ia chegar Eu vou testar e vou trazer resenha pra vocês Tanto aqui no canal como lá no meu Instagram também, tá? Lembrando que aqui no YouTube ainda falta a resenha das últimas duas linhas que eu recebi Que é o Superfood de banana e açúcar mascavo E a cicatrização dos fios também Eu vou liberar esses dois vídeos de resenha aqui no canal Pra depois vir com essa terceira resenha aqui do Novex, tá bom? Sendo que todas elas já estão completinhas lá no meu Instagram Faltando só essa nova aqui É isso, gente Vou ler meu livro agora Eu assisti três aulas do curso do Joel pelo DNA Class Que é a hora H Assisti três aulas E aí eu fui almoçar Vendo Van Helsing E agora eu vou guardar isso aqui e vou ler o meu livro, tá? E depois eu preciso cumprir mais algumas coisinhas ali no computador E depois me preparar pra minha aula do balé Então bora lá Põe as fuck Mas o meu tempo Põe as fuck E depois me busque acknowledging Porque eu食べiai ra mainly no computador E depois eu jutizo E aí eu vou ler o tempo E aí eu vou me vä舀 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Um tiquinho só porque hoje eu amusei panqueca, fiquei com peso na consciência de ter comido massa. Comi massa com salada, mas aí foi tipo muita massa, porque é a panqueca em si, né? E aí eu quis fazer exercício hoje, então eu fiz flexão russa, né? Que é aquela assim. Fiz alguns abdominais mesmo pra garantir o exercício de hoje. Amanhã eu faço também, tô tentando fazer todos os dias. Só se eu realmente fizer e ficar muito dolorida, no dia seguinte eu não faço. Mas eu não tenho ficado. E agora eu tô assistindo um curso, Influenciador Empreendedor, que o Sebrae de São Paulo está fazendo. Tinha que fazer inscrição há um tempinho, eu fiz, era gratuito. E aí começou ontem, e eu falei, né? Duas horas e meia de curso todos os dias, mas tá muito legal e eles dão o certificado depois. Então assim, vale super a pena. E tem bastante gente vendo. Ontem, se eu não me engano, tinha 1.500 pessoas e hoje tem 1.100. Então assim, realmente tem muita gente. E eu vou ver esse curso agora, daqui a pouco eu vou jantar, continuo vendo o curso até terminar. E depois eu vou assistir série, provavelmente The Walking Dead com meu pai, porque a gente assiste todos os dias. E nós estamos na temporada 6, tá? Tô amando, só que eu choro quando as pessoas que eu gosto morrem. Ai, gente, horrível. Mas enfim, li o meu livro também, Por Lugares Incríveis. Ainda não cheguei na metade, mas estou gostando, assim, eu tô amando, uou, também tô no início. Mas é um livro bom pra passar o tempo, tô gostando. Aí depois eu quero ver o filme. E eu fiz praticamente tudo que eu tinha na minha lista. É, literalmente tudo. Eu só não gravei o vídeo que eu tinha que gravar hoje, eu falei pra vocês, né? Provavelmente eu vou gravar no final da semana, provavelmente na sexta. Mas é isso, gente. Vou dar uma escapadinha aqui pra ver o curso, que eu coloquei no mudo. Mas depois eu volto pra falar mais um pouco com vocês. Tem lugar pra mais um, né? Estamos tentando melhorar o mundo. E além disso, você tá com as minhas facas. O que é que você acha? Vai ser uma luta. Vamos vencer. Precisamos. Tô nervosa. Vamos vencer. As duas pessoas que eu acho que vão morrer estão juntas. Eu não sei quem vai morrer primeiro. Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje já é quarta-feira. E eu vim finalizar esse vlog com vocês. Eu não sei se eu realmente mostrei muita coisa nesse vídeo. Mas é porque eu tô de férias. Então eu não tenho muita coisa programada pra fazer. Eu realmente quero ter mais alguns momentos de lazer, de ficar no computador, de ficar no celular, de ler, de ver série. Então eu tô maratonando The Up Dead com meu pai. Porém eu só vejo a noite pra conseguir ver com ele. E eu tô gostando muito. Tô finalizando a sexta temporada. E meu namorado já me deu um spoiler que alguém vai morrer. E eu tô nervosa porque, na verdade, ele me deu dois spoilers que duas pessoas vão morrer. E eu não sei qual delas vai morrer nessa sexta temporada. Só que eu não quero que nenhuma das duas morram. E eu já tô me preparando psicologicamente pra essa situação. Mas ainda não cheguei nessa parte. Ontem eu cumpri algumas coisinhas que eu tinha pra fazer aqui no computador. Fiz o meu balé. Fiz os exercícios. Assisti a série. Li o meu livro. Postei coisa lá no Instagram. Que, inclusive, é arroba manda Silva 18. Tô sempre produzindo conteúdo muito legal por lá também. Ontem chegou a minha comprinha que eu falei. Que provavelmente eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de comprinhas que vai sair em breve. E também chegou a nova linha da família Superfood da Embeleze. De cupuaçu e açaí. E eu tô louca pra testar. Provavelmente eu vou testar só semana que vem. Porque no final dessa semana eu preciso gravar uma resenha aqui pro canal de outra linha da Embeleze. Então não vai ser agora que eu vou testar. Mas eu tô muito ansiosa. E o cheirinho é maravilhoso. Inclusive, se você quiser comprar no site da Embeleze. Se vocês utilizarem o meu cupom, que é amandasilva18, vocês ganham 10% no final da sua compra. Fora todos os outros descontos que a Embeleze já está disponibilizando no momento lá no site. Tá com um monte de promoção. Então vale super a pena aproveitar. Tá bom? Os produtos são incríveis. E o cabelo, gente, fica maravilhoso. Olha o brilho. E fica super soltinho, hidratado. Ontem eu usei o Super Vavozão. Fiz até a enquete lá no Instagram. E como eu falei, olha só como é que estão as pontas do meu cabelo. Elas estão bem melhores do que elas estavam. Eu tô usando óleo de coco na ponta. Tô usando tônico de alho pra diminuir a queda do cabelo. Tô usando agora esse SOS Bomba da Salon Line também pra fortalecer os fios. E ajuda no crescimento. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esse momento comigo. Vou produzir vários vídeos legais aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo pra acompanhar meus próximos vídeos. Além de ativar o sininho de notificação pra não perder nada do que rolar por aqui. E pra você que já é inscrito, por favor, ajudem a amiga blogueira de vocês aqui, tá bom? E divulguem o meu canal pra um amigo ou pra uma amiga que vai gostar do meu conteúdo. Eu falo sobre beleza, eu falo sobre moda, rotina, vlog, dança no geral. Falo sobre nayonare, falo sobre rotina de casa também, faxina, decoração. Enfim, eu falo de tudo um pouco e que são temas que eu me sinto confortável em compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!